Atenção na defesa do pessoal ontem. O pessoal é contra a medida provisória mandada pela Dilma. Que a medida é ruim para os trabalhadores, para o povo brasileiro, para o patrimônio brasileiro. E ainda foi acrescida de uma cobrança de uma taxa de conexão, que é o nosso destaque. Que ontem foi negociado na marra, o destaque do pessoal. Então, na verdade, se as empresas internacionais quisessem entrar nesse processo, elas deviam entrar com ações preferenciais, não ordinárias, para determinar a linha de aviação civil no nosso país. E, digo mais, é só pegar o anexo aqui e ler. Os possíveis benefícios da entrada do capital estrangeiro, o aumento da competição e desconcentração do mercado doméstico é mentira. O aumento da quantidade de rotas, as cidades atendidas, é mentira. Não vai concluir, presidente. Quero concluir dizendo o seguinte. Uma empresa internacional que venha para o Brasil, ela é, primeiro, que já existe uma internacionalização através do leasing das aeronaves. Na verdade, tem gente que manda mais na Gol ou na TAM, entende? do que a própria direção dessas empresas. Mas aqui, uma empresa internacional que vem para o Brasil, ela vai querer as linhas mais rentáveis, o filé. Assim como quem está comprando o aeroporto de Congonhas, privatizado, o aeroporto Santos Dumont, que são os aeroportos mais rentáveis do país, é iniciativa privada. Eles não vão pegar o aeroporto de São Luís, nem o aeroporto regional qualquer, porque não tem passageiro. Isso aqui é uma ingenuidade? Ou será má fé? Porque, na verdade, isso aqui é contra o povo brasileiro. Pagar a conta da conexão, entregar o patrimônio. Como vota...